Música Ora boas pessoal, mais um querido desenha E hoje é um BMX Skill Test Mas já não vamos fazer de BMX, já estão uns diferentes Vamos fazer de Mota Vou apostar aqui 1500, vá Pode ser 1500 Sim, 1500 O Krell, pronto Ando um pouco de estreinar, pois algo eu não tenho ganho a decorrer Se fica em segundo Tão um pouco de estreinar O Ki com a minha Bat Vamos lá ver se isso corre bem com a Bat De vez em quando ando aí pela cidade assim A fazer saltinhos e coisas malucas E é com a Bat Com a mana resultar muito bem Deixa eu ver Bora Droxa que ele está proxando Fim Este belo cai em Desta bodega e aonde? Vai por aqui em baixo Aqui em baixo pois Não não Vai por aqui Isso Alex Oiii onde é que tu vais? Tu vais um bocadinho acelerar de nada Não é? Não é? Ah! Que se fosse tanto no sitio e no outro lado Ai, já andam um pouco estranho a ver isto Pessoal Vocês tem que dar uma bebiazinha O outro já terminou Epá fogo Respawn Não, não vou Respawnar Isso Respawnar Woo Gosto de andar aqui aos saltinhos Ah! Ah! Que anda para a teta, meu! Vai Isso Agora Vá Com cuidado Ou não quero? Vai ficar aqui um bocadinho Vou chegar aqui 6 Putz 2 2 3 2 2 2 3 Vá vendo aquele anda. Meu, tu andas um bocado perdido. Ah não. Onde tu estás aí? Ah, tens a querer passar direto, né? Ah, não, não queres mais nada, não. Tchau. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado deste skill test. Como dizia no título, skill test é médio. Isto de médio acho que não tinha nada. Acho que era mesmo fácil, né? Pronto, era fácil e fiquei em segundo lugar, não é? Enfim. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, likezinho, comentário, me ensinais favoritos, compartilhem com os amigos se gostarem muito pessoal. É tudo e fui! Tchau, tchau, tchau.